A L'Occitane, o Brasil, me chamou pra fazer o unboxing de um produto um pouquinho diferente. Se liguem no tamanho dessa caixa aqui. Parece que é só pisar nesse botão aqui. Oi, pai! Esse produto aqui vocês já conhecem. O que eu posso falar de você pras pessoas? Autêntico, cheio de opinião. Perfeitinho! Todas essas características que me inspiraram a dar o presente já dos pais, que é a cara dele. Essa é a linha Kumaru Raiz da L'Occitane, o Brasil. Tem tudo a ver com você, pai. Ela é marcante e autêntica. Pimenta. Kumaru Raiz é madeirada, né? Não é que você entende de cheiro também, pai? Que é exatamente isso. A linha Kumaru Raiz foi inspirada na história da árvore de Kumaru. Então ela tem sim uma fragrância madeirada. Arrasou! E vocês, curtiram esse unboxing? Conta pra mim se o pai de vocês também é um entendedor de fragrâncias como o meu. Dia dos Pais, não dê só presente. Dê L'Occitane ou Brasil.